Dona Maria Hilda sofreu uma queda e quebrou o nariz. O médico receitou um anti-inflamatório. Ela optou pelo genérico. O mesmo medicamento pôde ser encontrado por 30 reais e por 17 reais. A diferença não está só no preço, está também no fabricante. É claro que a professora optou pelo mais barato. Olha, o que eu quero considerar é o seguinte, que hoje a própria situação econômica, financeira, demanda uma busca certeira em termos financeiros. E nesse sentido, hoje está constatado que o uso do genérico ficou realmente generalizado. Para ela, o remédio mais caro pode ser até pior que o mais barato. Pode ser pior porque fere o bolso. Que a diferença de preços dos remédios de referência para os genéricos é grande, muitos já sabiam. Mas da variação de preços do mesmo medicamento, tanto de referência quanto de genéricos é grande, quase ninguém sabia. Não sabia não. Sabia sim. Isso realmente eu não sabia. Para mim o genérico fosse uma coisa só. O mais barato ele contém os mesmos princípios ativos, porém preço diferente. Então, é bom ficar atento. A diferença entre os preços dos remédios genéricos ou de referência, com a mesma composição, pode ser três vezes maior. Por exemplo, a dipirona, remédio indicado para dor e febre, de referência, um custa R$ 15,70, e o outro R$ 5,50. Este outro medicamento de referência, indicado para depressão e ansiedade, um custa R$ 57,00 e o outro R$ 45,00. O mesmo sal, que é a fluxetina, no medicamento genérico, sai por R$ 27,00 e o outro R$ 24,50. Tem uns que tem um custo de produção maior e uns outros laboratórios tem um custo de produção menor. Então, há uma certa, uma grande diferença. Mas isso não significa que um produto é pior do que o outro, a qualidade seja inferior. Por quê? Porque hoje a Anvisa, ela preza muito pela qualidade no país. O órgão está funcionando muito bem em termos de controle de qualidade em todos os laboratórios nacionais e importados. Este levantamento revela que o consumidor pode economizar bastante se pesquisar os preços. Pesquisa e escute, por exemplo, de um farmacêutico ou um balconista e perguntar, chega na farmácia, olha, eu quero o medicamento mais barato, porque às vezes você está levando a mesma coisa muito mais caro, você podia levar uma outra bem mais barato. E a mesma coisa. A gente, normalmente, opta pelo mais barato. Eu vou pesquisar. Agora eu vou pesquisar. Foi bom saber. Obrigado. 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 Obrigado.